Vai valer o prêmio em dinheiro, né? Só que não. Só se eu não me fez dizer nada, nós não vamos lutar. Eu sou minha lei pra hora, velho. Boa tarde, galera. Nós somos os irmãos pro lado. Ninguém gosta de nós, principalmente a turma do Pobbop. Vamos pegar as armas de verdade pra tirar da gente. Isso. E hoje aqui mostraremos um pouco do que a gente faz lá no nosso canal, no nosso site. Vai ter desafios, vamos passar a animação, vamos passar vídeo. E eu acho que o principal é ter que interagir com a galera também. Aí o que eles fizeram. Tem alguém que não tem ideia de quem é a gente? Pode levantar a mão. Pode ir embora. Eu vou cortar essa cabelo hoje, então, pra você lembrar da gente, paciente. Você não sabe também. Não, eu não faço ideia. Ó, a gente começou lá no começo do começo da terra, quando começou a ter computador no Brasil, nós estávamos fazendo desenho já. Aí a gente é velho pra burro. Quando a internet começou, a gente começou a fazer nossos vídeos. O nosso primeiro desenho, o nosso, não é que quando ia merda, alguém lembra? Do Carlinhos? O único, tá? Você é bom, eu não lembro. Foi a gente que começou a ir. A gente lá pra frente, eu fui piorando. O que era do que era isso? 95. A gente começou em 95, porém, que a internet estava começando no Brasil. Tem gente que nasceu depois de 95, um monte, né? Um monte, meu irmão. Olha só, estamos sérios. Aí, ó. Quem nasceu depois de 95, é aí na mão, por exemplo. Pra frente, 95 pra frente. Comecei pra frente. Cheguei. Tá vendo? Eu estava nascendo, eu já estava desenhando, meu irmão. Então, a gente estava com o índiceu, os primeiros caras a fazer um site de humor no Brasil. Na época que a internet, vocês nem devem saber disso, mas era um negócio que... Discada? Discada, que é construído no computador. E o YouTube era ainda uma coisa... Era flash tudo. O YouTube não estava nem na mente do cara que inventou, nem existia. O vídeo tinha que carregar inteiro pra rodar. Eu lembro ainda, quando eu entrava lá no Mundo Canibal, tinha lá os vídeos em flash, carregava tudo em flash. Eram 400k, 300k, os caras reclamavam que era pesado o vídeo pra assistir. Vocês têm ideia. Hoje, nem uma foto tem 400k, né? Então, a gente começou aí, a coisa foi... Começando com desenho animado, fazendo desenho pra galera jovem, adulta. Sempre foi o público que quis pegar. Mesmo sabendo que criança vem merda pra cacete. Não tem jeito. A nossa inteira, a nossa idade, na época, 15, 16 anos, era fazer desenho animado pra galera jovem e adulta. Com besteira, com cocô, com palavrão. Caputaria mesmo. É, caputaria. É, caputaria, mas não tão pesada. É tipo a zoeira de onde ela tem limite. Exato. A zoeira com lembretes. E a coisa começou a evoluir, que desenho animado, a gente começou a fazer vídeos, começamos a aparecer fisicamente, a coisa começou a crescer, começamos a fazer programa em rádio, começamos a fazer os vídeos, tipo partobas, na verdade, um dos vídeos que a gente queriam se chamava yutoba. Alguém lembra dos vídeos que a gente queriam ter um monte de bicho transando, animal real? Era o vídeo cassetoba. Foi o primeiro vídeo que a gente fez desse tipo, partoba. Que eram os bichos lá, os animais, de verdade, o gorilo encolchando a gorila, o cachorro comendo gato. Desceram um tom e ele errou lá. Desceram a rola. E aí daí a gente começou a fazer vídeos. Daí começou a vir os pessoas inteligentemente empurradas na terra. E aí veio o partoba, que foi o primeiro estouro nosso, que foi a varela de pau. Dizendo um desenho. Foi o mundo que explodiu. Ainda não existia YouTube, só internet. Esse vídeo chegou pra mim por e-mail. Era só assim. Era a rede social do tempo de 95. Exato. Só podia mandar por e-mail, começou a todo mundo mandar e-mail pra todo mundo. Aí a varela de pau explodiu. Aí você tava com o canal, tava crescendo. Canal não, né? O site. E aí a varela de pau explodiu e a gente continuou fazendo vídeos. Não ficam fazendo só varela de pau, varela de pau, dois, 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 dois. Se você ficasse fazendo a mesma coisa, provavelmente não sairíamos aqui hoje. Eu acho que a ideia de você trabalhar com a Inglésia, quem tem vontade, é sempre tentar fazer algo que nunca fez, pra você chamar a atenção. Isso foi o ponto nosso, desde que a gente começou, era fazer algo que ninguém nunca fez, ou que ninguém tinha coragem de fazer. É a nossa mentalidade até hoje. Tem que tomar mijo, né? Tem que fazer aquelas coisas bonitas que você não deve fazer em casa. Essa semana, antes de ontem, o LaFenix já vai em casa. LaFenix quer o pessoal do Rio de Janeiro. Quem curte o LaFenix aí? Você vai ver o vídeo que nós gravamos com esses caras. Gravamos três vídeos, mano. É pra perder a dignidade. A casa tá fervendo até agora. A minha casa tá pronta, os caras estão tudo machucados. E a gente começou depois, aí veio o Partoba, que explodiu. Que acho que o Partoba foi uma grande mudança na nossa carreira na internet. E o Partoba foi uma coisa pra televisão. A gente começou a fazer participação em programas de TV. E hoje a gente tem o nosso programa no Multishow. Que é o Partoba com os irmãos pelo Algo. E também participamos nesse BQ de alguns programas. Do Otávio Mesquita. Essa semana a gente foi do... Sabadão! Do Pordiore! É, peraí. Domingão, é... Domingo legal. Não, não. Tem o Sabadão de sábado. Tem sábado. Tem sábado. Tem o SBC, o programa do Sbordiore também não sabia. Mas chamou nós barba. Nossa senhora. Chamou nós barba, mano. Dá pra ir pra qualquer coisa. Falar o Gil. Falar o Rony Voo. Com o Rony Voo. Não tem nem saber, mas ainda tem que aparecer. Chamou lá no Raul Gil, fomos fazer a picada no banquinho. E foi boa na hora, arregaçando tudo lá. O véio é mó loucura. Tomamos vitamina do Raul, que ele misturou tudo com qualquer coisa no liquidificador. A gente tinha que beber. Causou lá no Raul Gil. Fizemos uma zoeira no Raul Gil. Vamos aplaudir! O Verna quase se boia, igual o Silvio Santos, mas tá lá. Você vê o nível do programa, né? Levou a nós, né? Então... Já era. Então foi aí que a gente começou a aparecer fisicamente, começamos a fazer nossos vídeos de desafios não tão igual um Jackass, mas no sentido de ser engraçado. Então isso era a nossa sexta temporada do Multishow. É, e uma das coisas que a gente mudou lá do Multishow, eles queriam um part-off, mas nós a gente queria fazer alguma coisa a mais. Então a gente misturou as duas coisas. Colocando a gente fazendo desafios e também passando o part-off. A gente tem um desafio aqui, não sei se todo mundo já assiste lá do Multishow, a gente tem um desafio, o Saporvete. Vocês querem ver? Aqui tem o Chuck Norbos, que é o Dicknoia, que é o nosso sódia do Chuck Norbos lá, que ele também é retarda. O Ricardo, o Ricardo tem nojo de sapo. É, de verdade. A gente fez esse vídeo exclusivamente pra ferrar o Ricardo. Toda temporada a gente tentava fazer com o bicho, só que fazer com o bicho é complicado porque tem proteção dos animais, acha que você vai matar o sapo. Agora a gente conseguiu provar que a gente não ia judiar do bicho, se não ia deixar a gente fazer. E o resultado é essa coisa bonita que vocês vão tentar ver aí. Foi a primeira vez que eu peguei um sapo na mão. Gente, eu tenho realmente uma aflição. Perereca, sapo, sapo, essas coisas ele não curte. Perereca eu gosto, né? Vitiroso. Vitiroso, tem alguém que coi na futebol. É, sutil, meu namorado tá aí, cara. Aê, 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 aê. Vitiroso, tem uma liga. Vocês conhecem aquele filme, Star Wars. Sim, Star Wars. É uma guerra só Star Wars, né? Star Wars, Star Wars. Hoje vamos fazer uma homenagem. Sabe aquela cena do Jabba? Jabba? Que ele conta o Sapa? Vamos fazer? Não me interessa. Isso é problema meu. Nós temos que fazer homenagem ao filme Star Wars, a cena do Jabba. E o Jabba como um sapo. Você lembra dessa cena? Eu lembro. Você nunca assistiu o filme dele. Você lembra dessa cena? Não. Eu falo que ele é isso. Essa cena o Jabba como um sapo. O Ricardo morre de novo de sapo. E nós fazemos um especial para o Ricardo, que é Sapo Sorvete. O Sapo Sorvete. Você viu isso? Pegaram pesado nesse bangue aí, viu? Para de frescura. Eu tô com frescura. Eu vou fazer primeiro para mostrar que eu sou. Eu sou macho e pronto. Me deve acreditar em ninguém. Não vou querer. Pega para mim o Sapo Verde. O Sapo Verde é esse? O Sapo Verde é esse? Esse que é menos monjento. Tem quebrar. Sem matar o bicho, tá? Com as duas mãozinhas vão voar, vão voar. Será isso? Pode ver, diretor. Desculpe. Tem quebrar o bicho. Tem quebrar o bicho. Na boquinha. Fala, gente. Vamos beijar. Vai, velho. Eu vou colocar a cabeça dele dentro da boca, pode, não vou judiar sem judiar. Passei, passei no tempo. Chega, já chupi o sapo. Tem que limpar a mão a outra. Vem aqui. Agora, você vai catar o sapo. Você vai catar o sapo. Vai pegar o sapo preto que é o mais longeiro. Com carinho quanto o judiar com as duas mãos. Você vai deixar eu pegar? Você me pressiona muito demais. Pega com a mão. Pode pegar. Aí depois saiu de cima. Olha o mando de homem penoso. Peguei embaixo o teu cano. Vai cair, vai cair, vai cair. Segura aí. Não, judia do bicho. Não, judia do bicho. Olha o cara do bicho. Olha a bolinha dele. Olha a bolinha dele lá. Abaixa, abaixa, abaixa. Tem que abrir o olho. A bolinha do bicho. Olha o bicho que eu toco. Vai lá, vai lá, bicho. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Tem que abrir o bicho. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem a cabeça dele, você tem a boca dele, dá a volta assim. Vai. Tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco. Olha a cabeça dele, brinda seu apocalipse. Não, eu não consigo. Chupa a patinha. Chupa a patinha. Chupa a patinha. Tá na frente, na frente. Chupa a patinha. Chupa. Chupa. Gosto de geladinho, chupa. Chupa a patinha. 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 Tá machucando. Vai machucar. Não consigo. Honra a sua vida. Vai. Vou contar até 3 segundos. Vai. Vai. Vou parar. Gente. Pia a boca. Pia a boca. Não tem... Pra machucar o bichinho. Pia a boca. Inteiro, inteiro... Inteiro. Inteiro. Não, fecha a boca, fecha a boca. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Salve, meu lado. 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 Aêêêê! Ricardo, que gosto que tem um sapo. Tô de bosta. Eu sou Tchuk Noi. Mano, me dá uma suadora. Só de ver essa parada, velho. De lembrar da situação. Mano, ele tem muito nojento aqui. Nós já vivemos muitas coisas nojentas. Já superamos muitos nojos que a gente tem. Mas eu descobri que isso é uma coisa que eu tenho mais nojo. Ainda tenho. É. Vocês já assistiam o vídeo de uma vez que eles fazem o negócio de revólver de mijo? Vocês já viram? Os caras mijam no revólver. Tem um monte de revólver de água. E fica um monte de gente que todo mundo tem que espirrar. Só ideia. Um vai tomar o mijo do outro. E até a forma com eles esse aí também. Não foi nada divertido. E a final era o seguinte. A gente inventou uma final diferente. A final era todo mundo, todos tinham mijo. Só um que não. E quem pegasse com água, ia tomar depois um banho de mijo. Espirrar na cara. Tch, 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 tch. Então todo mundo torceu. A primeira vez todo mundo torceu. Eu vou pegar o mijo. Vocês vão ver em breve no canal. É outra coisa que faz muito sucesso no nosso canal. Sempre fez desde o começo. Eram as vozes dos personagens. Porque como a gente não tinha dinheiro pra jogar um dublador. E ainda não tem. Ainda não tem. Aí sempre se virou a gente mesmo. Até hoje a gente faz as vozes. Nós dois fazemos praticamente tudo. É só os dois fazerem as vozes todas. Tem o Felipinho que faz a voz do Sr. Donizildo. Da Donizete. E do Atahel. Que são os mais gostos. Eu faço algumas vozes. Geralmente eu faço as vozes. Eu faço o Palhaço Elézio. Que tá meio sumido. Mas ele vai voltar agora. Quando ele tá fazendo o GPS do Pastor Metalhador. E vai voltar e ele vai tá dirigindo. Que ele faz mais ou menos assim. Eu não sou o Palhaço Elézio. Vão tudo tomar no teu. E acabo fazendo algumas vozes dos personagens. Mais finos. Com a voz mais fina. Mas por que voz mais fina? Porque eu consegui ouvir mais a voz. Todos os personagens que são homossexuais. Nada contra. Eu sei que se ele sou no Ricard. Fazer as vozes que ele tem uma habilidade. Menos o Atahel. Menos o Atahel. Eu faço o amigo do Bob. Psicótico. Que é o gayzinho. Que é. Bob. Você gostaria de brincar comigo. Por favor. Faço a menininha da bonequicha. Que é. O que? Você tem a brincar com a mamãe. Bonequicha que é outro desenho. Alguém lembra do bonequicha? Que foi o primeiro sucesso. Na verdade. Foi o bonequicha. Depois veio a vaiana de pau. Que aí estourou. E o bonequicha foi. Tá. Tá. Eu faço também o. Riguei. Riguei, por favor. Riguei é. Olá. Eu sou o Riguei. Olha que delícia estar aqui com vocês. Juntinhos. Hummm. Ah. E faço Chuck Noia pelo menos. Vai lá. É. Fala assim. Para dar uma equilibrada Chuck Noia. Chuck Noia é. Olá. Eu sou o Chuck Noia. Voltando para voador em vocês. E acabo fazendo a voz das crianças. Porque depois eu também te da uma afinadinha maior no digital. Para deixar tudo parecido. E o Rodrigo faz outras vozes tácidas. Eu faço. O bonequicha foi o artista. O primeiro sucesso que eu fiz. Fala. Tá catada. Eu faço um pop psicótico. Quem lembra do pop psicótico? Meu Deus do céu. É coisa horrorosa. Hoje vim nessa cidade. Tá cheio de pião. Você viu? Cheio de pião. Desfile dos cavaleiros. Cheio de cavalo. Vim patutando os cavalo cagando as crianças. Oh meu Deus do céu. Toma e li rola. Eu faço em Toma e li rola. O que? Toma e li rola. Você vem em Toma e li rola. Você acelera ou não é? O jeito que sai. Em Toma e li rola a voz é rápida do jeito que sai. A única coisa que a gente mexe digitalmente para ela ficar mais fina. Pra parecer mais a voz do moleque. Tem um gordinho aí pra subir aqui pra fazer o Toma e li rola? Interpretar? Interpretar só. Interpretar só. Aqui ó. Você é doido o papo. Eu vou pegar o Toma e li rola aqui ó. Vamos fazer. Vamos fazer. Tem ou não? Tem. Tem ou não? O que? Tem ou não? Tem ou não fez pra frente? Liberou. Liberou o show. Só não mata os caras aqui ó. Vai vir parar a da vida. Ok ó. Tem que subir na tela. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Não vai subir só. Tem que subir. Tem que subir. A minha voz mais famosa, sem dúvida, é do Pai Topa. A minha voz mais famosa, sem dúvida, é do Pai Topa. A minha voz mais famosa, sem dúvida, é do Pai Topa. É do Pai Topa, desculpa. Pastor, agora tu vai fazer o pastor também. Abençoa todos que estão aqui, inclusive aquela dança que eu vi hoje. A dança do Satanás. A pessoa que dançou está com muita raiva de mim. Mas eu também sou filho de Deus. E posso não gostar das coisas. Ele também fez essa dança. Vai logo, meu filho! Dessa coisa de Jesus. Mas quando um roda pra direita, outro roda pra esquerda, eu fico confuso, Jesus. E começo a sorrir. Isso quer dizer que sou mau, Jesus? Sou dos Satanás? Sim. Eu não posso ser perdoado, Jesus? Eu ouvi falar, não. Pode ser perdoado? Quem é pecador? Levanta a mão comigo aí. Quem já pensou na piquei na escola? Levanta a mão. Quem já tucupido duro? Levanta a mão. Quem já tucastei da arrepiado? Levanta a mão. Quem já tucatei da arrepiado? Quem já tucatei da arrepiado? Levanta a mão. Quem menstruou? Satanás. Tu não é Satanás. Saiu o sangue da xochó? É Satanás. Não é de Deus. Bonitas palavras, pastor. Irei perdoar tudo isso aqui. Quem é pecador levanta a mão que eu to a chance, meu irmão. Manda o poder aí, pastor, logo. Mandarei o poder que eu recebi permissão dos cavaleiros satíacos. Eles mandaram uma carta pra mim e permitiram que eu usasse o poder deles. Tudo viado, os cavaleiros satíacos, tá ligado? Tudo viado? Tudo viado. Os cavaleiros têm um que é homem, os cavaleiros têm um que é homem. Ah, concordaram com isso, tornei. Wig? Esse nome é homem? Wig é loirinho? Não. É o cabeludão? A Félix? Ah, o cara é a Félix que ele fala que é homem. É o pavão misterioso. Mas homem. Félix não. Pavão misterioso. METEÃO DE CHAÇÃO! PUM! METEÃO DE CHAÇÃO! Pastor, vou te mandar fazer um negócio. Ô, moça, pega essa placa aí dessa menina aí, ó. Chofer. Ela tá pedindo isso. Já tá pedindo tanto. Ela vai... Vamos passar. Manda Nudes. Vamos marcar o telefone dela pra mandar Nudes. É uma mina? É ela que tá pedindo. Pode passar? Pode passar o telefone? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pois é, ix pessoa. Sabar, retói em mim. Só vai ver aqui, só vai ver aqui a mina! Vem cá, vau! Vem, vem. Vem de roupa! Vem de roupa! DTN 19! 19... 995, 75, 54, 56. Isso! Certo? Meio em inglês, meio em português, né? Meio em espírito do... E aí vocês mandarão para A... Vem aqui, moça. Como você se chama? Larissa Larissa, por que essa hora você tá tendo tantos nudes? Tá bom Quantos anos você tem? 15 não 15 anos Depois eu te dou dois grampeadores Pra você grampear de volta Leva ali que ele grampea Pra você Pede um nudes pra ele ali em baixo 15 anos que a gente fica com piroca de fora Se espera mais 3 anos Para com isso O que eu falei pra vocês? Da cadeira Mas foi ela que se produziu Ela tá com essa placa pra ir pra baixo A culpa é dela Eu gostaria de colocar aqui Pra quem já viu Que é um dos partobas que tem um final mais bizarro Que eu já narrei na minha vida É um final poético Espece a palavra Pra quem não viu por favor Veja o parque tava 30 Me digam o que vocês acham Desse último ser humano que ele faz E senta Que caralho Ata A 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 E a água tinha o quê? Essa é a vacadeira. E sabe por quê que isso aconteceu? Por quê? Hoje é dinheiro, é Jesus. E as águas são em nós. Esse ver, que era gigante, né? Esse ver, que era gigante, né? Ela é gigante, e ela está em estrela. Não tem hora que ela está errada. Depois do salto em distância, olha só o besta. Ela é gigante, e ela está em falta de distância. Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Está classificado? Rio da 216, 178, 179, tá me ligado, vai matar o outro! Na verdade, o rio vai ser o último para descalabar o rio! Estrela Rit! Que a pau que é a pau de gordo! Olha, Rit! Provo e contrário! Vai ser o novo gordo! Caralho, Rit! Eu tô piorando a malinha, hein? Sem desespero! Lá vai é, vai pro ar, pede! Maldeste momento da topicada, que ele deixou! Eu tô piorando o meu pedal! Eu tô piorando o meu pedal! Eu tô piorando o meu pedal! Pula de cima, quer pular em cima da mulher em baixo e quer na neca. Caiu no chão e ponto! É pronto! Para todos aqueles que dizem que o homem só faz notícia agora! Vocês vão mais pouco me acertar! E vocês estão corretos! Eu me remicho muito! Eu me remicho muito! Eu me remicho muito! Remicho muito! O meu pai quente é o pai dopa de gato! O mister que é suicida! O gato suicida! O pedaço é quente! Hoje é isso porque ele é coiro e ele vai se suicidar! Se prepara! Agora é a hora! Ele tá fudido! Mais! Certo! Certo! Poxa! Vem com o b***! Ei! Gato do b***! A mulher maravilha falou pra ela, vou esperar pro meu avião aqui em baixo até a UBA. Aí foi lá, pulou um e dez, olha o que que deu. Agora não adianta ficar cheio de vergonha não, a mulher maravilha te avisou. A mulher maravilha é o seguinte, aqui teu avião invisível, você parece bebê. Isso daí é ao contrário. Assim? Isso aí pra vocês entenderem a proeza do maluco. Ué, um, dois, três e... Estar certo. Estar certo. Você é um salão da cara com ele! Estou aqui na porra de p... Sia da... Estou aqui na hora doh� darkness. Essa sert necessidade moral. Estar certo, muchas spades olha o que euordra melhor Reste Marcos Paulo! Não tem nada com a mentalidade, não tem nada com isso. Como é que se falta? Como é que se falta? Como é que se falta? Oh amigo! Cê quer ser chato, vamos ser! Matou a 100 partes de fogo e vai montar o barulho! Como é que se falta? Vai que se falta? Vai que se falta? Vai aqui! Pra finalizar... Esquerda! Barbosta! Tá vendo que bosta? Porra! Esquerda! É o rei da primeira balança! Foi uma chatada de bosta que porra! Eu falei que era uma bosta! Tu falei? É literalmente porra! Oh que pensei para essa história! O Reino de Olimp расп pages A B Deixa É Olimpí goals A B Deixa É Olimpí A gente tem 20 minutos Vamos bater no elástico, rapidinho. Preciso de 4 voluntários Não vai cortar cabelo, não vai cortar cabelo Mas pode doer Eles vão escolher Esse aqui já levantou a propriedade Esse aqui tá bom O outro O outro O outro Já deu, já deu 4 E aí Que equipamento E aí Beleza, sóia Palmas para os voluntários, palmas Chega que tá chegando aí O legal que você tá usando ninguém aqui É, até eu vou tomar um choque agora Eu vou tirar seu chapéu, só pra deixar ele aqui Agora é 4, Rodrigo, tem um monte, né, eu subi Não, falei 4, falei na cara que eu parou Não vai dar Fica de reserva, fica de reserva Vem, você, deixa eu tirar seu chapéu Se der tempo eu faço com vocês Fica na reserva aqui Não, 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 não Aqui, ó Aqui, aqui Não, não, não Fica aqui, eu vou te chamar na próxima Aqui tem que ser carinhoso as coisas Ó, como nós quer percurso, vou explicar a brincadeira Nós aprendemos essa brincadeira com o pessoal do Insane Vocês conhecem Santos É aquela brincadeira que você coloca o elástico na face E depois Puxa, puxa e solta o elástico Faz alguma coisa dos dois ao mesmo tempo, então Exato, as duas turmas É o seguinte, vocês vão tirar Joaquim, pô Certo? Lemão contra o Boca de Cavalo O Goro Elegante contra o Mago Nargote Pera atenção Vem pra frente, vem pra frente você Vem pra frente, fica na luz aqui Tem que eu fazer joaquim, pô Cada vez que um ganhar o joaquim, pô Põe o elástico, você ganhou Você pega e bota o elástico na cara dele E assim vai, até eu falar para quando ele tinha que ter o suficiente pra doer Certo? Então vamos começar, vai aí Vamos tocar a musiquinha enquanto isso, vai Peraí, peraí, então vai Vai pegando, pega o elástico, vai colocando Quem ganhou? Vai, põe na cara, vai, 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 pô Do jeito que você quiser, escolha o lugar que você acha que dói Tá com dó? Tá com dó, pô? Põe você, gacete Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é ainda não Só colocar Só colocar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Então bota mais um nele, bota mais um nele Só põe onde você quiser, não é para puxar É, não é para puxar ainda não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, põe no nariz Põe no nariz Cadê? Não solta Na boca dói Na boca que dói O gordo tem nome, pô O gordo põe assim, ó Vai, gordo, vai lá mesmo Vai namorar com a Ilhan, porra Vai, vai, vai Caralho Caralho Meu Deus Meu Deus Aê Vai, vai Eles estão namorando aqui Vai, vai, vai Aê, tomou Eles estão namorando os dois Põe na boca, põe na boca Põe na boca, põe trocando um narizado Põe aqui, ó Põe na boca, põe na boca dele Na boca, para cagar a boca aberta Põe na boca aberta Põe na boca aberta Aê Pensa no que tu tá zoando Você será gordo É Quantos anos vindo? Só tem um Seis, você tá bom Aê Bota mais um narizado Põe na boca aberta Põe na boca aberta Tá bom Mas tá bom já Tá bom, tá bom Mas tá bom Não, ocorre, lá que eu vou ser cusão Vamos na sua boca aí Bota aí Um só Seja homem Aê Aê Agora é o seguinte Vocês vão fazer assim com a nossa ajuda Eu e o Ricardo vamos pegar o elástico de vocês Junto com você Você pode estudiar também Vem Não Vai ser nos dois Vai ser nos dois Se você errou, não quero saber Tá com os elásticos, vai Vai Primeiro eu vou puxar teu amiguinho aqui Então cada um pega um pouquinho de elástico Vai, pega vocês também Pega aí também Pera aí Calma, mano Vai pra lá de baixo Não solta, só puxa Não solta Ai, que capeta Tá enroscado o cabelo Isso foi ou não? Então puxa aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Um Dois Três E É É É É É É É É É Vamos separar Vamos separar É Isso Vai Pega aí Fica Colégio Festa Um Dois Três E E já! É a orelha! 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 Fica aí! Homem, vamos pegar aqui da boca e do nariz! Dá essa aqui pra mim! Nossa senhora! Olha que tá aqui na cabeça! Vai! Um, dois, três e já! Vai! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vem, nenêzinho de Júpiter! Pequenino! Pequenino nenê de Júpiter! Se deu sorte, você tá com pouco! Morrendo! Pega na boquinha! Eu pego na boquinha! Eu pego na testa! Pera aí! Vai! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Vamos ver se começou com o resultado e desapareceu! Que vai ser um jogadinho! Que vem ser aquilo no rusco e não venceram! Aqui tá certo! Olha! Olha que ilha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Palma pra lutar! Fora o março! Só que vocês voltaram ao março! Parece que eu não vencedor de mané a porra nenhuma! Quem torceu pra esse? Vai! Cara, não tem um amigo, velho! Pode descer! Se fodeu já! Nossa! Quer que eu ta ele? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Quem torceu pro seu cabelo? Depois, cara! Quem torceu pro seu cabelo? Meu! Eu acho que temos um campeão! Quem torceu pro elezão de Júpiter? É uma cor de alegria da terra! É uma cor de alegria da terra! É uma cor de alegria da terra! Porra! Para o fogo do primeiro do Júpiter! Ganhava, ganhava! Elástico! 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 Porra, porra! A produção vai dar algum print pra vocês, é que a gente não sabe qual que é! Acho que todo mundo vai que eu vou postar! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Todo mundo aí, velho! Baixa, baixa aí! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Pronto! Ó! A gente vai postar lá no Instagram essa foto! Vai marcar cada um! Aí vocês dão um like lá! Ó! Eu quero fazer você! Já vou deixar o negócio! Depensão, fica aqui! Depensão, tira! Vem aqui! Vou reaproveitar você! E o cara, peraí! O cara pode ir embora já! Pode ir embora! A verdade é verdade! Faça! Não adiantou que o corpo! Não adiantou que o corpo! O corpo faz eu ficar rico! O corpo é a alegria do mundo da terra! Se não existe esse corpo, tem alegria! Mas é que tá! Não sou o som! Eu sou de todo mundo! É que o corpo se destaque! Mas o corpo é feito pra se foder! Por isso que eu deixei você aqui! Eu quero fazer mais um desafio com você! Você pode aceitar ou não! Tem uns desafios, na verdade não é um desafio, é um brinde! É um corte de cadeira! Eu sei quem falei de novo pessoal! É! Você tem namorada? Não! Não! Quem acha que o representante Júpiter tem perece em forte capra especial? Porra! 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 vai ser só ele, Rodrigo, por mais dar tempo se der tempo, faz mais tempo até 12h20 ou até 12h15? 12h15 então temos 15 minutos se tiver alguém aí, tem mais alguém aí que você quer tem que ver o pleco tem que ter bastante cabelo você vai lá de 18 vai lá de 18, você quer cabelo? quer cabelo você quer cabelo você quer cabelo? você quer cabelo? tem 18 anos, mano oi, o que é essa? nem tem cabelo essa porra tem 18 anos vai, mano você, mano vai, mano vai, mano nem pesou muito bem, parabéns fica na reserva vamos fazer primeiro no gordo porque ele tá... como é teu nome? pode parar de chegar de gordo como é teu nome? Gabriel você já está ficando carequinho você sabe disso só que as gata... tá que nem nós, é por isso que a gente usa essas coisas as gata culte os careca as gata culte o visual idoso tem o visual maduro e você merece esse visual você merece aquele buraquinho da hora na cabeça pra ficar mano que já tem barba já tá elegante pra virar um senhor vai vai então vou soltar uma musiquinha barra de cópia fica sensível só vem quando ficar pronto tá suando, vou no carro é doido vamos lá não tem muito, vai ser rápido esse vai, vai lá pro lado cobre no outro lado pra ninguém ver pra ninguém ver assim vai ficar surpresa fica aí ó fica aí ó mas o que tem de caspa no menino ué? ah queijo é que caiu a comida pra cabeça vai mandar o trato atrás também ele vai fazer o pezinho é um corte bem adulto isso ele já é um homem adulto ele tem vinte e dois corte é adulto ae ae aqui ó aqui vai ver e é legal que depois que vocês verem vocês podem fazer em casa também tá bom faz um pezinho faz um pezinho deixa a costeleta pra ficar style é, tá bom ae eu acho que tá pega ali pega ali pega a cartão dele ali vai cartão e ae levanta agora queria te revelar primeiro vamos dar uma volta sem tirar sem tirar ó valoriza gente e bate palma porque o cara sabe que tá bonito né calma calma se vocês não gostaram não precisa bater palma mas se vocês curtir bate palma aqui ó ali atrás é pra valorizar o pescoço no grimurro que boa é é um pelota de pescoço ali dá pra dar um churrasco ó vamos fazer contagem de regressi 5 4 3 2 1 ae 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 pega o povo de fundo ali ó ae 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 fica fica aqui que depois vai escolher melhor sim agora temos o próximo Red Hot como é seu nome Marcos? coragem vamos mandar essa barba também ou não? não 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 eu achei um cara corajoso que eu nem apontei pra ele fazer tá bem aí é macho então eu vou deixar o Ricardo fazer assim o que fazemos o Red Fonts? acho que ele merece o Red Fone não é do Red Fone ele curte som curte som é do Rocker Roll tem que ser do Red Fone como será contigo? como você pode ouvir suas músicas infinitamente? com o Red Fone infinito cobrindo? vamos aqui cobrindo você mata pra ver vamos lá mata pra ver nada nunca começamos por aqui Red Fone da hora ó o Red Fone de Red Hot véi pra sempre vai ouvir sem parar véi não tá bem pra porra véi é o Fone infinito é o Fone infinito de graça de graça de graça não é nada olha que beleza olha como tá ficando bom já é é ele fez ela cojaça pô tá ficando bom quem é isso é bem é o quarto bem atual moderno o quarto bem tinho é bem tinho é bem tinho é bom que ele não gostar dá pra voar é só cortar tudo é só cortar tudo é só cortar tudo é só cortar tudo peraí peraí afunda vai vai pode levantar dá pausa dá pausa dá pausa dá pausa dá pausa dá pausa da pausa dá pausa 5, 4, 3, 2, 1... Ah, cada vez acerta o filho devagarinho, vamos tocar na rodadinha, aí ó, olha só, você tá ouvindo dentro de você, o fone tá aqui, ó, ó, mais uma giradinha, tá do lado, ó, na hora, é de fome infinito. Vamos dar para a nossa eleição aqui, quem é o melhor corte? Defesão de Júpiter, com sua careca masculina, corte do seu barriga. Palmas para a defesão de Júpiter. E quem preferir um corte, rock'n'roll, ou é de fome? Defesão! Não dá para ganhar todas, né? Não dá para ganhar todas. Mas as gatas você vai ganhar. As gatas já são suas. Ó, fala para ele, como nós temos ainda 5 minutos, como ele não tem namorada, vai, quem vai cadar? O Selinho, o Selinho, o Selinho, o Selinho, o porra, o que eu já faço com essa? O que ele fez com a vida da hora do dia, o Selinho, o Selinho, o Selinho, o que ele vem? até que ela é a gabriel sabe que ela vai beijar É a cola de elefantinhos. É. Entendeu? Volta depois da toma pra ele. Contagem e negrezinho. Vai chegar meia já. Amor, rock and roll. Tem música romântica? Tem música romântica em Google. Pega as duas mãozinhas. Essa cola de elefantinho. A ideia é... O meio é aqui. O meio é no X. Aí o meio é todo mundo enxerga. Quer falar alguma coisa antes pra ela? Pra dar um clima ou não? Vou ser melhor que o XB. Quer falar alguma coisa pra ele? Quer falar alguma coisa pra ele? Guardinhos são os melhores. Então é o seguinte. É pra dar um choquito. Mas caso que ele dá uma emoína como ele. É com você. Coloca o som, Duga. Conta ou não? Coloca ou corre? Coloca o som. Tem som aí pra ler? Ae. Alma aí. Esse não é, irmão. Vocês não verão o diferente. Ele é só de chuva. Encontrou uma mulher. Uma mulher que gosta de depressões. Uma mulher que gosta de elefantismo. É tipo, oi. Precisa bem, irmão. Em nome desse assunto, saaremos na contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Que um barba do meu porra é eu. Um barba forte. Palmas pra vocês dele. Principalmente pra nossa leite. Salvou o nosso diante. Um barba forte. E essa é melhor que esse? É! Bebezão de gira. Tá me bebendo uma. Vai com você, bebezão. Não pode sair daqui, não. Não pode sair daqui, não. Não pode sair daqui, não. Ninguém vai por internet. Ninguém vai compartilhar. Imagina. Galera, agora a gente vai tirar foto da galera. Vai, ó. Uma coisa que a gente pega e continua onde vai ser. A fila vai ser ali do lado. Eles vão tirar foto. A fila vai ser ali do lado. Uma coisa que a gente trouxe, a gente nunca traz. A gente falou, a galera tá pedindo muito. A gente trouxe camiseta pra vender. Olha as camisetas desse tipo aqui. Então, galera, a gente... Paleta a fila? Paleta a cor. Se quiser, tem aí. Se quiser, tem aí. A galera que for tirar foto, já vai com dinheiro. Já vai pegando a camiseta, se quiser. Tem pouco aqui que ele trouxe, só vai bater na lugar. Galera, desculpa as brincadeiras aí. Palmas pra vocês. Valeu por ter vindo. Valeu, velho. Quem comprar a camiseta, eles assinam. É, mano. Assina, passa a rua, passa a rua. O que quer precisar, não é fácil. Isso aí. Obrigado, velho. Valeu.